Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre uma incrível árvore frutífera chamada jaqueira. Mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Essa planta é conhecida de forma popular como jaca ou jaqueira. Se é um nome científico, gênero e família que pertence a essa planta, eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Esta linda árvore tem um ciclo de vida perene e é nativa da Ásia. É uma planta que pode atingir quase 35 metros, ou seja, é uma árvore de grande porte. As folhas da jaqueira são simples, de cor verde, com lindas nervuras e em formato mais oval. Já as flores surgem no caule e ramos da árvore e são bem delicadas. A floração ocorre normalmente na primavera, mas os frutos são grandes, de cor verde, a casca é bem áspera e grossa. Só que quando maduro, a sua casca tem uma cor amarelada e pode pesar até 40 quilos. E um detalhe interessante é que os frutos nascem no tronco ou galhos mais grossos. A frutificação da jaqueira ocorre normalmente no verão e outono, só que a frutificação da jaca ocorre normalmente após uns 6 anos. A jaqueira é uma árvore que cresce rapidamente, ou seja, quase 1 metro por ano. Quando chega aos 12 anos de idade, ela começa a crescer bem menos. A forma de propagar esta linda árvore é através das sementes ou alporquia. É importante saber que as sementes da jaca são tóxicas se consumidas de forma crua, ou seja, tenha muito cuidado. Qual o melhor clima para a árvore jaca? Essa árvore gosta de um clima quente, alta umidade e bastante luz solar. É uma planta que tolera o cultivo em locais de meia sombra e sol pleno, só que eu recomendo cultivo em clima quente e sol pleno. Essa árvore também gosta de cultivo em regiões chuvosas, ou seja, a jaca é uma árvore nativa de clima tropical, só que se desenvolve bem em clima subtropical. Desta forma, a jaca precisa ser cultivada em um primeiro momento em locais de meia sombra, e após isso a mesma precisa de bastante sol para crescer e frutificar. Mas a jaqueira precisa de no mínimo de 6 horas de sol pleno por dia, e a temperatura ideal para cultivar essa árvore é entre 12 graus e 30 graus. Mas a jaca, após estabelecida, tolera bem o calor, frio e diversas condições climáticas intensas. Só que quando é uma planta nova, evite expor a mesma geada severas, ventos fortes e frio extremo. Mas se possível, também cultive a mesma inicialmente em um local de meia sombra. E uma dica importante, se você quiser, pode cultivar a jaca em sol pleno, mas certifique-se que o sol não seja muito intenso no primeiro ano desta planta. Isso pode prejudicar um pouco o seu crescimento. Qual o melhor solo para a árvore jaca? Essa árvore gosta de um solo bem profundo, fértil e com um ótimo nível de matéria orgânica. Mas é importante que o solo tenha uma boa drenagem e que retenha um pouco de umidade. Isso se deve ao fato desta árvore amar umidade. E para melhorar a qualidade do solo, use esterco de galinha curtido e composto orgânico. A fertilização eu recomendo que seja apenas duas vezes por ano. Só que quanto mais nutrientes o solo tiver, melhor será a frutificação desta árvore. E uma dica importante, eu não recomendo o cultivo da jaqueira em um vaso. Isso porque a frutificação se torna bem difícil. Mas o cultivo desta árvore diretamente no solo requer bastante espaço. Só que existe a variedade da jaca anã. Essa é ideal para vaso. Como regar essa árvore? A árvore jaque gosta de bastante umidade quando nova. Desta forma, é importante manter o solo sempre úmido até em média 1 ou 2 anos de idade. Após esse tempo, essa árvore já começa a se estabelecer e assim calera bem a estiagem e o solo seco. Só que quando é nova, as regas no verão são até 5 vezes na semana. E no inverno, as regas são até 2 vezes na semana. É claro que as regas no inverno dependem do volume de chuvas e umidade. Ou seja, você não irá regar a planta se ocorrer uma semana de chuvas intensas. E um aviso importante, manter o solo úmido não significa enxergar o mesmo. Desta forma, esta árvore não gosta do excesso de água quando nova. Mas após esta planta se estabelecer, a água da chuva é o suficiente para manter a mesma sempre hidratada. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.